Olá, dando sequência aos vídeos sobre as referências, neste vídeo vamos falar como se faz a referência de um trabalho apresentado em evento. Quais seriam os elementos essenciais para se fazer essa referência? O nome do autor ou dos autores do trabalho, o título do trabalho apresentado, a expressão em latim in, o nome do evento, o número também deste evento, o ano e a cidade onde o evento foi realizado. Depois precisamos do nome do documento em que os trabalhos foram publicados, se é anais, se é resumo, e também o local, a editora e a data deste documento que foi publicado. Precisamos também da página inicial e final do trabalho que estamos referenciando. Vamos ver então um exemplo? Primeiro, aqui em azul escuro, eu coloquei os dados do trabalho que foi apresentado. Aqui nessa apresentação eu coloquei algumas cores diferentes, mas é apenas para fins didáticos, a referência não deve ser colorida. Então eu começo pelo nome do autor e o título do trabalho que ele apresentou. Logo depois eu coloco a expressão in e o nome do evento em letras maiúsculas. Seguido do número, o número vem em números cardinais, não ordinal, nem em romanos, como algumas pessoas às vezes colocam, Mesmo que no material que você tenha recebido do evento esteja em numerais romanos, aqui você vai usar números arábicos. O ano e a cidade onde aconteceu o evento. Então aqui nesses dados que estão em vermelho, tudo que tem a ver aí é onde ocorreu o evento. Depois disso, a gente coloca o nome da obra que foi publicada com os trabalhos. Quase sempre vem ou resumos do congresso e aí vem o nome do evento. Aqui seria Anais do Congresso Brasileiro de Nutricionistas. Então para a gente não ter que repetir o nome do evento que nós já colocamos antes, a gente coloca as reticências. E o destaque vai para o nome deste documento. Depois do nome do documento, nós vamos colocar os dados desta publicação que estamos consultando. Então neste caso, é um Anais que foi impresso, como se fosse um livro. Então os dados dele, olha só, foi publicado no Rio de Janeiro pela Asbram em 1968. E aqui é o intervalo de páginas correspondente a este trabalho neste livro. Então é importante, eu diferenciei aqui as cores para entender. Algumas pessoas falam, às vezes repete a cidade, repete o ano. É por causa disso. A primeira menção que ocorre nesse conjunto que está em vermelho seria sobre onde ocorreu o evento. Depois do título da publicação, são os dados da publicação. No caso de eventos simultâneos, nós colocamos os títulos de ambos os eventos, seguido cada um dos respectivos números e separados entre si por ponto e vírgula. Vou colocar aqui para ilustrar. Então seria assim, coloquei o nome de um dos eventos. Na sequência, o número correspondente. Aqui, como está em inglês, eu coloquei aqui como se faz em inglês, que é este TH. Colocar, ponto e vírgula, o nome do evento que ocorreu simultaneamente. É uma coisa que costuma acontecer. Então se você se deparar com isso, basta colocar o nome dos dois eventos separados por ponto e vírgula. Aqui eu coloquei só este trecho, porque a referência de evento costuma ficar um pouco grande. E aqui não é uma referência muito comum, mas eu coloquei caso alguém precise, que é quando você está referenciando o evento como todo. Você não está referenciando apenas um trabalho que foi apresentado, mas todo o material que foi produzido nesse evento. Então nós entramos em letras maiúsculas pelo nome do evento, seguido no número. Seria mais ou menos a segunda parte da referência que nós vimos antes. O ano e a cidade onde ele ocorreu. Depois vem o título da publicação, em negrito. Nesse caso, como o título da publicação repete o nome do congresso, usamos reticências. E os dados dessa publicação. Foi publicado em Recife pela UFPE em 1996. E ele também foi disponibilizado online. Então colocamos aqui a URL e a data de acesso. Agora eu gostaria de falar sobre uma novidade que tem na atualização da norma BNT, que é um exemplo e também uma definição melhor de quando a parte do evento que estamos referenciando está num número especial de periódico. É uma coisa muito comum a gente encontrar trabalhos que foram apresentados em eventos, cujo anais foi publicado como um número especial de periódico. Então veja aqui um exemplo, esse exemplo é da norma mesmo. Então nós fazemos a referência até aqui essa parte, tal qual um artigo de periódico, um artigo de revista. E depois colocamos aqui ao final a nota detalhando sobre a apresentação desse trabalho com os dados do evento em que ela foi apresentada. Há também mais exemplos com parte de evento em mídias eletrônicas. Quando às vezes o evento, o análise do evento é dado um CD-ROM, como esse primeiro exemplo aqui. Então veja, somente aqui ao final você coloca a nota do tipo de suporte, que nesse caso é um CD-ROM. E a pessoa também optou aqui por colocar até esse endereço dentro do CD-ROM, colocando o diretório. Isso ajuda bastante no caso de alguém for consultar o material a partir desta referência. E algo que eu queria dizer aqui também é que veja que o análise está entre colchetes. De vez em quando eu recebo esse questionamento de pessoas que falam que não estão descobrindo qual é o nome do documento, do conjunto de materiais que foram publicados do evento. Então a gente pode colocar, se encontrado em outro local, a referência a esse documento, a gente coloca assim entre colchetes. Muito difícil num CD-ROM estar escrito anais, ou resumos. Aí a gente descobrindo esse nome do evento, a gente coloca aqui entre colchetes. Aqui o segundo exemplo foi, o análise foi entregue em um pendrive, então somente aqui ao final da referência a gente coloca essa nota. E para finalizar, um que também é muito comum, que é quando nós temos a publicação dos eventos online. Então veja, aqui está a referência, como vimos em todos os exemplos, bem similar, com intervalo de páginas e tudo mais. E aí ao final aqui colocamos o endereço disponibilidade online, como vimos nos exemplos de outros tipos de materiais. Mas essa nota de disponibilidade de acesso online, como já comentei, ela vai ser igual em qualquer tipo de referência. Então por esse vídeo é isso. E novamente agradecemos. Até o próximo.